Estamos aqui com marcha do... Marcha, você tá na marcha? Tamo na marcha, parceiro. Tá metendo marcha? Daqui a pouco eu vou meter marchas, filho, tá ligado? Só curtindo o piano. Mexe marcha nessa pop 100. Vroom, 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 vou dar ré, hein? Vou dar ré, hein? Vroom. E aí, filhota, tá apertando um? Opa! Tá machucada? Tô, eu vi cirurgia. Ah, pra quê? Diminuiu o nariz? Exatamente. Parece que não funcionou, né? Tá, funcionou sim, caralho. Tá grande ainda. Tá não, pô. Depende, tudo depende da forma como você olha. É, talvez é o ângulo, tá ligado? É, talvez... É, talvez desse ângulo aqui seja grande. Desse ângulo aqui tá maior, tá ligado? Desse outro ângulo aqui tá maior ainda. E o reggae com amor, com felicidade. A felicidade vem do coração. E a estrela sempre brilha pra todo mundo. Basta ter paz no seu coração. Viva o verde. O verde salva vidas. E vamos verdear esse mundo. Até... Até a sociedade entender. E vamos lutar com pedras pesadas. Com pedras pesadas. Com pedras. Com pedras pesadas. Achei que era a marcha da maconha, não a marcha do craque. Tá passeando pela passeata? Com certeza. Você é a favor da legalização do... Com certeza sou a favor. Não só pra gente que fuma maconha, mas também pra quem trata doenças, né? E outras coisas. Você já pegou maconheiro? Só pega o maconheiro. Se não fuma, eu não pego. Você tirou a bolada, hein, filhota? Você tirou a bolada, então. Por quê? Sou maconheirinho. Ficou na esquina fumando, pá. Fumando um... Ah, não, amor. É assim, trabalhar. Ah, tô trabalhando aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Não, sim, mas fuma em casa. Meu trabalho é falar merda, né, então, né? Beijar na boca. Entendi. Dá um serinho, põe, bora. Nossa, filhota. Você é a nata do filé mignon, hein? Obrigada, amor. O seu bumbum não é baseado, mas posso dar um tapa? Filhota, eu lembrei da minha infância. De quem? Eu lembrei da minha infância. Sério? Por quê? Parece o Kenny Cash. E aí, irmão? Se eu vim com as carnes nesse churrasco, tu leva a linguiça? Não, mano. Nem coloquei. Vocês gostam de prensado? Gosto. Porque minha cueca tá apertando. Tá bem prensado aqui. Ó o volume, ó o volume. Você apega com brincadeira? Ah, não. Então me dá esse cozinho brincando. Já, né? Já. Pra caralho. Dei uns dois. Dois. Fala pra tu. No processo do terceiro agora. Fala pra tu, eu não dei nem uns dois. Eu dei de quatro. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Mas com uma maconha sobe. Sobe mesmo? Sobe melhor que Viagra. É mesmo. Deixa eu fumar nesse Boeing aí de mangueira. Gostei desse bigode. Posso tocar? Posso tocar? E aí, irmão? E aí, senhor? Pode dar um depoimento daqui? Fala. Nós estamos fazendo uma reportagem muito séria sobre a maconha. Tá bom. Tá ligado? Eu queria saber sua opinião em relação. Maconha, pá. Eu curto maconha, mano. Me ajuda bastante no meu dia a dia, tá ligado? Mas em relação. Em relação a quê? Que? Em relação a quê, mano? Não. Eu are in no a... Smokey model Wii... É o MDFan... The Wozner's Wii... Conhece essa? Nós estamos muito loucos, né, mano? Mano, eu achei alguém que divide dos mesmos neurônios que eu. É possível. O usuário mais fraco do canove. Tá vendendo ninguém, pai? Esse aqui é o bolinho no pote, tá ligado? O bolo vem no pote. O bolo vem no pote. É apenas 10 contínuos. Mas é só o bolo que tem aqui, pai? Só o bolo. Esse aqui não é canábico. Não tem maconha? Não tem maconha. Ah, então eu vou te tomar no cu. Tá vendendo a arte aí? Oi, Benson. E aí, Benson, você também? Ah, melhor agora, né? Sorrisão bonito aí teu. Só não olha pra mim desse jeito de novo. Por quê? Eu vou acabar te comendo. Nossa, brother. Como assim? Desculpa, eu tenho um fetiche. É sério? Como assim? Tenho um fetiche, irmão. Por quê? Você tem um palitinho no nariz. É... É nóis. O selinho aqui? Não. Tutanata do Flamion, filhota. Dá uma voltinha pra nós. Essa filhota. Tá parecendo a costelinha, hein, filhota. Já beijou churrasqueiro? Não. Deixa eu botar um palitinho. Pô, lembra você? Lembrei da minha infância. Por quê? Parece uma bola de praia, filhota. Nossa, tá me zoando, hein, parque. Não, mas eu adoro bolas de praia. Então me beija. Usa do Naruto? Sim, filho. Nossa, você acabou de fazer um jutsu aqui. Fiquei apaixonado. Namora? Não. Não. Ah, que pena, né? Posso te passar uma cantada de Naruto? Claro. Eu não sou o Rishimaru, mas eu posso te mostrar minha cobra. Boa, boa. Foi top, né? É só pra quem é a nata dos animes, entendeu essa? Sim. O selinho no otakinho aqui. O que tu queria mais é brincadeira. É você que quer. Naruto! Já pegou o Goku? Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh sapiens é um povo aí tá ligado das antigas e é isso aí mano a galera fala que é como que diz nós é a evolução dos homens sábios que você acha sabe o que eu tô achando pra tu apertar logo e se basear de calabuvas no tipo eu namoro tem louco batudo no mundo sabia que eu sou mc mc piroquinha mostrar um pouco do meu dom vai 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 ela botou o dedinho ela botou o dedinho ela botou o dedinho dentro dentro do cozinho você namora com a pipoquinha não quer ver a jiripoca piano não sei nem aí falam que depois que fomos baseado da vontade de comer né tá bem comido já tá bem comigo você tá bem comida viu dando show ali opa que tu viu dando show ali aí eu vi você dando show espetáculo aqui agora frente a frente vou mostrar meu show tá bom posso mostrar meu show bem deslizando vai bem gostosinho bem bem deslizando vai não para não meu bem vem vem sentando gostosinho para o pai vem sentando de ladinho vem gostou gostou do show muito bom pai bom demais porque você tá assim com ele assim porque se meu namorado a namora nossa irmão o que malgosto e aí filhota o que que tem a boquinha e porcina xereca foca 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 múmuzinho já estão fumando aí Não, pai Eu vou apertar um pra nós fumar Não, é fumar agora Demorou? Vou apertar uma pedrinha de crack Quando dá vontade de comer Depois que eu fumo um Sim Vem comer Vem comer, pai Vem comer Vem comer Esse movimento eu conheço bem Esse movimento Acabou no beck bolado Aproveite, ó Última promoção, você que não levou Chegou na marcha, esqueceu seu baseado Chegou o beck bolado, você que chegou na marcha Esqueceu sua seda, não se desespere Chegou a seda, 3 pacotes por 5 6 por 10, tem da branca, tem Tem da marrom, tem também Aceita no Pix, vendedor, aceita É por tempo limitado, vem pra marcha e legalize Aceita dinheiro, Pix, aceita aproximação Aceita aproximação Só basta você aproximar Eita, ele aproximou mesmo Cuidado que não tô me vazado Negócio da foda Adicione lá, rouba MC Clope da Capital Oficial Tem, tem música, tem música Tem Canta aí pra nós, mostra Deus do Anento Morena, vou te chamar pra gente E fumar maconha Nós dois entrou na lombra da marihuana Também sou MC Fechou? Vamos Adicione lá, tá lá no meu canal Sou MC Piroquinha Gravei essa na Love Pass Manda, manda, manda de novo Eu vou completar Vou fazer um feat contigo Vai gravar um feat? Vai Caraca Agora, é o vivo Morena Vou te chamar pra gente E fumar maconha Vamos Vamos Nós dois entrou na lombra da marihuana Uma sessão Antes de nós ir pra cama Ela foi pra cama Ela foi pra cama Dei vários socão na costela Daquela filha da puta Ela ficou de quatro Botei o dedo no cu Botei na bunda Oi Ela lambeu meu cozinho Eu falei Caralho, isso é um absurdo Virei o zoinho Eita Virei Falei pra ela fumar um crack Ela fumou um baseado Eita Vamos dar uns tragos Ela deu uns tragos O cu Você te deu Dada pra caralho Eita porra Eita caralho Saiu Cucu arrombado Eita porra Eita caralho Ei menor Só o cu cu arrombado Só ouvir pra todas Enfetar Faz o meu cozinho De você Tá Vai Faz de você Tá Tá Faz de você Mostra pra nós O que é isso aí Caralho Você Nem fudendo É Apresenta pra nós É isso Esse aqui é porta-bique Um amigo nosso faz Artesanato E tá custando 20 reais É mano Sempre tem aquele amigo rato No rolê né mano Sempre tem aquele amigo rato No rolê Aí aqui ó Ah isso é pra não roubarem Um bique Um amigo meu Ele tinha isso daqui Ele era escadeiro Acho que é ele que fazia isso daqui Meu amigo escadeiro fazia Lembrei dele Ele faleceu Caramba Ficou mal climão né Pode mandar um beijão pra ele O Paulo Avadão Nem fudendo Qual o nome? Paulo Avadão Paulo Avadão Paulo Avadão Paulo Avadão Um beijo Paulo Avadão Bom dia Ah mas você gosta da cultura Das tribos Sou ancestral Ancestral O que seria um ancestral Pros leigos? Um ser ancestral ou ancestralidade? Dá teu show Um ser ancestral Um ser que tá conectado com as raízes da terra Com as memórias da terra Tipo de tudo que já aconteceu nesse planeta São muitas memórias A gente vai resgatando aos poucos O corpo é uma saída Porque o corpo é conectado com a terra E deixar vir também o espírito Porque a gente é espírito e matéria Arroa Vamos ganhar? Arroa Arroa Filhota Como eu faço pra entrar nessa brisa aí? Papo reto Você quer entrar nessa brisa? Quero mesmo Universo Eu quero entrar nessa brisa Universo E calma aí Esse papo de abrir aí Calma É Lá ele Lá ele E aí Eu sou espiritual também Cada um com o seu mundo Você explora do seu jeito Eu exploro do meu Cada um vai de um jeito E é isso E nós não dá um selinho pra nós conectar Que selinho, mano? Pra nós conectar entre os dois mundos Eu tô casada Eu tenho uma filha Não sou monogâmica Eu me assumi ontem não monogâmica Mas tipo Também não fico com qualquer pessoa Mas tipo assim Eu não fico Tipo Não te conheço Não tenho uma conexão Não sei Tipo Não mistura assim É Não faz sentido, né? Caraca Essa mina aí É pra casar Ela ser perfeita Pra você ser perfeita Só precisa saber cozinhar Só isso Mano, eu cozinho muito bem Só comida saudável Boa Maravilhosa Se eu cozinho Todo mundo come Vai me seguir? Isso Eu tenho que aprender a A ser um jovem moderno Ah, você é jovem? Isso E é moderno? Não Tipo E lidar com as coisas da atualidade Essas dificuldades aí Com a faculdade E a vida Mas se Vem, rapaziada Isso que o K9 faz Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali Pica no alto 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 Vocês estão dando Esse bagulhinho aí O que seria isso daí? Explica a barra baseada É da Camar É o quê? Segue lá no Instagram Camar Camar? O que seria a Camar? Uma coisa boa lá Você vai ver Camar é uma empresa Que visa conscientizar as pessoas Sobre o uso da maconha Ah, vamos pra Camar? Eu e tu na Camar? Não De mulheres De mulheres Você gosta de mulheres? Coincidência, né? Eu também Que a gente não forma um trisal Ele seu pro amigo ali Pro amigo ali? É, vocês estão fumando um E não chutou pro cara ali Fumando um E deixou o amigo de cantoneiro ali O amigo tá esperando Sentado pra fumar ид hasta Belém E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL